E aí jogadores, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Pessoal, já há um tempo queria fazer uns vídeos aí, reagindo aos meus vídeos antigos, né? E eu não poderia começar com outro jogo a não ser Black Light, né? O jogo aí que marcou, marcou uma época pra mim que eu fui muito viciado desse game aqui. Logo no começo, quando eu comprei o Play 4, foi um dos primeiros jogos gratuitos que eu abaixei da PSN, né? E joguei muito, cara, muito mesmo. Pra quem não conhece Black Light, é um jogo multiplayer gratuito da PSN, que você podia jogar com vários jogadores aí e tudo quanto é lugar. E você poderia montar clãs também, né? Ou participar de algum clãs, de algum clã. E vocês poderiam competir entre clãs, né? Guerras de clã. Cara, era muito divertido, cara. Um jogo muito competitivo, sabe? Que realmente eu sinto muita saudade daquela época. Hoje não mais, né? Mas, cara, como me diverti com esse jogo. Então, eu tô aqui no meu canal, aqui na aba aqui. E multiplayer, na aba multiplayer e Black Light. Eu tenho bastante vídeo de Black Light. Inclusive, na época do auge que eu jogava bastante, eu fazia parte do clã Gear. E eu não quero me gambar, mas nessa época, a gente era um dos melhores clãs, sabe? Todos os clãs que desafiavam a gente, a gente dava um pau, né? Isso, sabe? Porque a gente tinha um time muito forte, cara. Os caras que estavam na nossa equipe eram muito bons. Então, a gente, meus, os caras vinham pra cima da gente e dava um pau. Era mó barato. Então, a gente se divertiu bastante. E caso vocês queiram ver essas guerras de clãs, eu gravei todos. Então, eu acho que quase 90 vídeos de guerras de clãs de Black Light. Então, só você ir na aba aqui, multiplayer e Black Light no meu canal. Você vai ver muitos vídeos de Black Light aqui, ó. Gear vs. vários clãs, cara. E era muito divertido, cara. É um jogo muito competitivo, cara. E muito divertido também, cara. Então, eu sinto muito saudade dessa época. E eu quero ver aqui, reagir ao meu primeiro vídeo. Reagir ao meu primeiro vídeo de Black Light, cara. Era um jogo que eu tava começando a parar de ser noob. Eu não tinha muitos amigos ainda. Não fazia parte de clã nenhuma. Tanto que o título, como tá escrito aqui, ó. Black Light, jogo viciante, cara. Então, vamos ver como é que eu fiz esse vídeo aí. Matar a saudade aí, que eu nem tô lembrado muito bem dele. Vamos ver como é que eu jogava nessa época aí. Deixa eu dar play aqui. Vamos abrir. Deixa eu abrir a tela toda aqui. Eu acho que nem tem edição esse vídeo, eu acho. Deixa eu ver. Ah, tá. Eu coloquei uma ediçãozinha aqui. Na verdade, era do vigésimo aniversário da Playstation, ó. O comecinho que eu coloquei aqui, ó. Black Light, Vampack Man. Cara, que da hora. Vamos ver como começa. Olha, eu nem dividia, cara. O começo do clipe, cara. Eu deixava tudo. Shares Factory. Cara, que da hora. Bom, aqui é a tela de lobby e tal. O que eu tava fazendo aqui? Eu tava comprando arma. É, eu nem tinha dinheiro pra comprar arma. Não, eu tinha 3865 GP. Dá até pra comprar umas armas. Ah, já ia começar o jogo já. Cara, que da hora. Transportando para o novo mapa. Olha lá. Começou a partida. É, deixa eu pausar aqui rapidão. É, dois versus dois. Tava eu e esse Felipe Leão aqui contra Gomes e Beto Galardo. Com certeza vai entrar mais jogadores. Vamos ver. Olha só, mano. Que armestre que eu tô usando. Engraçado, meu. Eu já usava a mira, eu acho que é 6x essa mira aqui, sabe? Eu era muito, eu usava muito essa mira de longo alcance. Bom, pra quem não conhece o Black Light, o jogo tem esse sistema de você ver os inimigos através da parede. Eu não lembro como é que chamava. HRV, eu não sei como, eu não lembro do nome. Como chamava. Mas a gente podia ver os inimigos atrás da parede e ver onde eles iriam arruxar e tal. Isso era igual pra todos, né? Então vamos lá. Engraçado que eu não corria, né? Eu só andava, meu. Eu não corria com o personagem. Eu ficava parado. Olha lá, os caras estão lá no fundo. Eu fiquei só esperando. Olha lá, só esperando. Dá pra não derramar, meu amor. Ó, levei dois, cara. Nossa, que arma é essa. Deixa eu ver. Ah, M4X rifle. Cara, muito bom. Nossa, mano. 3x1. Isso aí já levei três caras. Mais um. Eita, 4x1. Vai do time Blavo. Contra o time Alpha. Eu não corria, cara. Cara, detalhe, pessoal. Como aqui eu já comecei a parar de ser nuvem. Porque quando eu comecei a jogar Black Light... Toma, meu amor. Viciado em coca. Desse tamanho já é viciado em coca. Quando eu comecei a jogar Black Light, eu só usava mira térmica. E mira térmica pro Black Light é coisa de nuvem. Então eu usava mira térmica, munição de veneno e munição de fogo, cara. Isso é muito apelão. Sabe? E aqui eu parei de usar. Aqui eu já não tava mais usando. Acho que tantos pessoas me chamaram de noob. Mas no fim, cara. Eu parei de usar munição de energia... Munição de mira térmica e jogava bem a mesma coisa, cara. Já tava tão viciado. Aí eu morri agora. 6x3. Nossa, cara. Agora que eu tô vendo... Pera aí. Meu personagem era pesadão, cara. 219 de... Se você poder reparar aqui, ó. Aqui é a minha armadura. 219. Por isso que eu não corria, só andava. Aí eu levei mais um. Não sei, depois a gente pega as mães de jogar Break Light. A gente usa 70 de armadura. 80, por pessoa de ficar mais leve e correr mais, né? Nessa época eu nem tinha skin, na verdade, né? Era skin do jogo mesmo. Nossa, errei todos os tiros ali. Mas tamo ganhando de 9 a 5. Cara, que legal. Foi uma época boa, viu? Olha lá. Ficava só explicado. Jogou uma granada. Cara, eu não corri. Eu só andava, cara. Isso é muito engraçado. Se você pegar meus vídeos mais recente de Break Light, você vai ver a diferença. Como é jogar Break Light, pra quem não conhece, né? Agora entrou bastante gente já nas equipes. Já tá mais cheio. O cara jogou uma granadinha. Fiquei esperando. Vou pôr o cara aqui do lado. Nossa, vacilei de matar ele também, né? Também como era ruim, era muito ruim, cara. Isso é louco. Tá 10x8, tá bem... Nossa, cara. Nossa, matei assim. Na cagada, mano. É, se você... For... Tá perto do cara e mirar, você não acerta com essa mira, né? Pau, né? Essa mira é pra longe. E eu fiquei muito famoso usando a arma rave, né, mano? Quando os caras falaram, pô, você conhece o Ivan Pac-Man, cara? Vai pro ponto que é desgraçado que... Joga de rave com aquela mira maldita. Os caras ficavam puto da vida, porque eu matava mesmo. Aí os caras é tudo ruim também. É tudo... Tá tudo começando também. Os caras não eram bons também. Todo mundo era ruim aí, na verdade. 15x11, meu. Cara, como eu era ruim, velho. Isso é louco. Meu, é muito engraçado ver esses vídeos antigos. Aí eu comecei a correr agora, né? Olha como o meu personagem é pesado e lento, meu. Olha o cara aqui. Aí, aí eu fui meio esperto. Não mirei, porque o cara tá muito perto, né? Eu ficava só esperando os caras da cara. Ninguém tinha um cara ali vacilando. Eu, assim, no blacklight, no começo, eu sempre gostei de telas grandes, meu. Porque eu usava essa mira aí. Olha lá, o cara vai aparecer ali. Eu vou meter bala nele, ó. Ficava só esperando. Olha lá, ó. Pois a cara morria. Cara, mas eu era muito noob, meu. Você é louco. Agora, quando eu usava essa mira térmica com as munições de veneno. Meu Deus do céu, cara. Porque a munição de veneno, quando você acertava o inimigo, além de acertar ele, ia corroendo. Sabe? Então, o cara morria muito rápido. Tanto a de veneno, como a de fogo. Então, além de você ter a mira térmica, você enxergava o cara em qualquer cantinho, cara. Você ainda tinha essas munições de veneno. Depois que eu fiquei bom, cara, praticamente, eu nem ligava se os caras usavam, sabe? Essas munições de veneno. Pra mim, não fazia diferença. Eu matava do mesmo jeito. Por incrível que pareça. O cara podia vir com a munição... Com a arma... Podia vir com mira térmica ou munições de veneno, de fogo. Pra mim, tanto faz. Não fazia diferença nenhuma. Eu tava tão viciado. Cara, 23 a 18. Tamo ganhando. Você vê? Aquele cara, ele tem um símbolo dourado no peito. Que quer dizer que aquele cara, ele jogou a beta do game antes de sair pro Play 4. Ele jogou a beta do game. E eu não cheguei a jogar a beta do game, né? Quando eu comprei o Play 4, o... O Black Knight já tinha saído na PSN. Então, quem tem esse negócio dourado no uniforme aí, que é tipo um troféu, é porque... É um cara veterano, né? Pegou bem no começo. Ó. Nossa, como eu sou ruim! O cara matou, ainda bem. Cara, eu... Puta. Ó, pra você ver. Nessa época aí, ó. Eu levei dano. Caía, né? O meu escudo. E eu não recuperava a minha vida. Porque nessa época, eu nem usava o Hell Injector, né? Que é uma mochila que você usa nas costas. E você... E você enche sua vida. Né? A maioria dos jogadores não usavam, ó. Pra falar a verdade, o Hell Injector. Isso é outra curiosidade quando eu comecei a jogar Breaklight. Porque, mesmo quando eu já tava viciado e bom no jogo, eu não usava Hell Injector. Eu usava escudo. Sabe? Escudo, dá pra você fazer umas coisas muito loucas de escudo, meu. Mas... O certo é sempre você ter o Hell Injector. Nossa, cara. Tudo vacilão, viajando. Cara, realmente a gente era muito ruim, cara. Muito ruim. Hoje em dia, você vê os caras jogando. Meu Deus do céu. É muito rápido, mano. Os personagens, é tudo rápido. Imagina. Hoje em dia, não dá pra você jogar assim, não. Se jogar, você... Cadê o cara? Nossa, aí. Onde é que o cara tá atirando, mano? Eu ficava parado. O cara passou do lado ali. O cara tá atirando, hein? Aê. Nossa, mano. 42 a 30. O que foi? Aimee causando. Ó. 45 a 30. Aimee, olha aqui. O garotinho aqui. Rouba a loucura. Mais um. 49 a 34. Vamos ganhar. Ó. Aí me matou. E aí, acabou. 52 a 36. Cara, eu fiquei em primeiro aqui. Vamos ver aqui. Eu fiz... É... Vai ser um pouco cortado, pessoal. Mas tá aqui, ó. 22 kills. Eu dei 4 assistências e morri 10 vezes. Né? Esse Sun Games aqui, ele... Matou 6. Deu 1 assistência e morreu 2. E o... Em terceiro lugar, eu leio o Mark aqui. Ele matou 9. Deu 6 assistências. E morreu 4 vezes. Tá aí, game. Ó como era minha skin, galera. Nem tinha skin na época. Aqui, todos os caras que estavam jogando, ó. Ó. O time brabo. Né? Aqui mostra aqui as kills. Eu matei bem pra caramba, cara. Matei bem. Mesmo não correndo e tal. Cara. Ó a outra equipe. Também era ruimzinha. Aqui não mostrava o meu nível aqui, né? Não sei por que não mostrava. Aqui o cara nível 8, nível 5, nível 4. Aqui esse cara é o melhorzinho, ó. Nível 27. Funko nível 27. Eu acho que eu não tava... Eu nem sei que nível tava aqui, pra falar a verdade. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, aí. Reagindo ao meu primeiro vídeo de Black Light. Cara, mano. Faz tempo, hein? Ó a musiquinha. Victory. Oi, minha skin. E o que, garotinha? Bom, pessoal. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado, aí. Vou trazer mais vídeos. Reagindo aos meus primeiros vídeos. Tem de Fortnite, né? Tem também... Ah, tem no Apex agora, que é recente. Sei lá. Vamos ver o que eu vou trazer aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Valeu, até mais. Tchau, tchau.